No vídeo de hoje eu vou te ensinar como fazer um bolo de coco molhadinho daqueles que derretem na boca. Este bolo, que também é conhecido como toalha fiopuda, fica maravilhoso pra gente comer ele gelado ou até mesmo quentinho. E pra você que tá chegando agora e ainda não é inscrito, já aproveita e se inscreva aqui no canal, ative as notificações pra não perder nenhuma novidade e já deixe seu like no vídeo. E agora sim, vamos aprender! Lembrando que a receita completa também vai estar disponível aqui embaixo na descrição, então pra isso é só você clicar nessa seta aqui no cantinho do lado do título do vídeo. Então vamos começar pela massa, eu vou começar batendo os ovos, sempre em temperatura ambiente, 3 ovos com 200 gramas de açúcar, pode ser o refinado ou o cristal, tô usando aqui o refinado, tá? Esses 200 gramas de açúcar equivale a uma xícara de chá, se você utilizar aquela padrão de 240 ml, né? Uma xícara de chá mais uma colher de sopa. E eu vou bater essa mistura até ela ficar bem volumosa e clarinha. Creme de ovos pronto, eu bato ele até que fique bem clarinho, volumoso e levemente cremoso. Agora eu peneiro metade da farinha, tô usando 240 gramas ou 2 xícaras de chá. A medida parece com a do açúcar, mas é uma quantidade um pouco maior, porque são ingredientes com volumes diferentes, tá? Mexo delicadamente. Coloco o óleo, 50 ml de óleo de soja, mas se você quiser trocar também pelo óleo de girassol pode. E coloco metade do leite, tô usando 180 ml de leite, em temperatura ambiente ou levemente morno. Agora acrescento o restante da farinha. Vou agregando essa farinha bem devagar, delicadamente, pra eu não perder aquela aeração que eu construí aqui no meu creme de ovos. E coloco a última parte do leite. Por último, eu acrescento o fermento em pó, tô usando 1 colher de chá ou 10 gramas. Se você quiser modificar a receita e saborizá-la com coco também, fica maravilhoso. Você pode colocar 50 gramas de coco, ou seja, meio pacotinho de coco na massa, e acrescentar meia garrafinha de leite de coco. Fica sensacional. Aqui eu já separei a minha assadeira, eu vou usar esse tamanho 20 por 30, e ela tem 5 cm de altura. Eu já untei ela levemente com desmoldante, somente aqui no fundo, porque eu não vou desenformar esse bolo. Mas caso você desenforme, aí você pode untar toda a lateral também. Pode untar e enfariar também com manteiga e açúcar, ou manteiga e farinha. Agora eu levo a assadeira ali no forno, que já está pré-aquecido, 180 graus, vai ficar em torno de 40 minutos, ou até que quando eu fizer o teste do palito, espetando ele no meio da massa, se ele sair seco, massa tá pronta e é só tirar. Bolo pronto, e aqui no meu forno ele ficou 40 minutinhos. Agora eu vou passar a faquinha aqui na lateral da assadeira, já pra soltar a massa. E eu já aproveito pra deixar o meu bolo cortado, assim quando eu despejar a calda, ela entra melhor entre os espaços da massa, deixando o bolo ainda mais molhadinho. Agora é só preparar a calda. Bom, então aqui na preparação da calda, numa panelinha ainda fora do fogo, eu coloco 450 ml de leite integral, uma caixinha de leite condensado, uma garrafinha de leite de coco, um pacotinho de coco em flocos ou coco ralado seco, e aqui eu tô usando o coco integral, que é aquele que não é adoçado, tá? Então por isso também eu coloco 4 colheres de sopa de açúcar, porque senão de doce só teria o leite condensado, que é uma quantidade pequena, né, em relação à quantidade de leite, leite de coco e o coco também que não é adoçado. Caso você utilize um coco já úmido ou seco, só que adoçado, você pode tirar o açúcar da receita, tá? Mas não fica preocupado, porque a receita não fica muito doce, ela fica doce na medida certa, nada enjoativa, e quando você não adoça, nem que seja um pouquinho, você acaba tirando todo o sabor da massa do bolo com a calda sem açúcar. Eu vou cozinhá-la aqui no fogo alto, quando ela começar a ferver, eu conto 3 minutinhos e já desligo. Ela não pode ficar muito grossa, porque se ela ficar muito grossa, ela acaba não penetrando na massa do bolo e não deixa o bolo molhadinho. Já desliguei a calda e agora eu jogo por cima do bolo, e eu gosto de jogar enquanto ela ainda está quente, porque quando ela está quente, ela fica mais soltinha, mais fluida, se eu deixar essa calda esfriar para jogar no bolo, ela acaba engrossando um pouquinho mais. A massa pode estar fria ou quente, mas a calda eu gosto sempre de jogar ainda quente. Eu vou pegando a calda com a concha, e eu vou sempre mexendo cada vez que eu vou pegar, porque o coco tende a ficar boiando só na parte de cima. E aí se você pega de uma vez a concha sem mexer, só vem o coco e não vem a calda. Começo jogando inicialmente onde está cortado, e depois vou jogando nas outras partes. Vou ajudando aqui com o garfo, abrindo um pouco mais de espaço, para ajudar ainda mais a calda penetrar na massa. E agora você já pode consumir o bolo quente ou gelado, você é que escolhe. Ou se você quiser embrulhar cada pedacinho individualmente no papel alumínio, também fica maravilhoso. Como esse bolo é bem molhadinho e a calda dele é feita com uma grande quantidade de leite, a validade dele é de um dia em temperatura ambiente, seja na assadeira ou em outro recipiente, mas sempre tampado. Passou disso, mantém na geladeira, ele dura até 4, 5 dias, sempre fechadinho. Agora, se você gosta de comer o bolo quente, deixa ele na geladeira e a hora que você for consumir, tira o pedaço, coloca no prato, leva no micro-ondas uns 30 segundinhos e já está ótimo. E se você gostou desse vídeo, não esquece de já compartilhar com um amigo que você sabe que ama bolo de coco. Aqui na tela está aparecendo mais algumas receitas de bolos caseiros bem tradicionais que eu tenho certeza que você vai gostar. A gente se vê numa próxima toda terça, quinta e sábado, sempre às 20 horas com vídeos novos. E eu vou ficando nessa. Tchau, tchau.